Alma cansada! Esse dia eu sempre cantava junto com os evangelhos, né? E cantem! Aí é como diz, né? Agora, em memória, nós somos livres. Eita, nós! Música Alma cansada! Nós esperamos! Espera em mim! Que ele vem! Que ele quer! Que seu poder! Alma cansada! Não desespera! Espera em mim! Espera em mim! Espera em mim! Espera em mim! Nova ... Música Atenção! Música Música Amém. A alma cansada O teu lamento Não resolverá A hora é triste E o compreende Deus te ouvirá Se tu comentou Traz informei E faz isso rar E o teu lamento E o teu lar E faz isso rar A alma cansada E a carga A alma cansada E a carga E a carga A carga O teu lamento A hearing Boa tarde, meus amigos do YouTube, lá no canal Mário Mensagem Oficial. Se inscreva, ative o recininho, blim, blim. É tudo que dá de vídeo novo e no Facebook. Quero agradecer, hoje, a abertura é que hoje com essa coisa é tudo visita de mim. Tá bom, visita do doutor. Meu amigo João Oliveira, sempre está comigo no coração, tem demagogia na ocasião, as sete chaves e as sete segredes e o dia a chave. Ele que é membro do trio Farandafimia antigo, agora é trio Ouro e Prato. E um abraço também para o outro companheiro do Mano, também, pertenceu ao trio João Oliveira, Luiz, né? João, Luiz e Magabinha. Pandeiriza aqui. É o conselho, né? Vamos botar aí. Dias de médio. Obrigado pela visita de médio, né? Sabemos de ordem, também tem uma restrição, mas... caso está pior, né? Então vamos alegrar um pouco esse povo, que te tabla, eu não lhe vi, isso é para desnortear com aquele pensamento. Um abraço para todos e o vaneirão do Mesandes, que é o maior. Deu saudoso o meu pai, ele tocava mais ou menos assim. Música 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 Música